Fala pessoal, beleza? Hoje a gente está aqui começando a nossa série de verão do Past and Roll. A gente está gravando em Florianópolis para ter uma variedade de frutos do mar para vocês. Vai ser um prato mais gostoso que o outro. E nesse primeiro vídeo a gente vai fazer frutos do mar grelhado. Tem como não ser delicioso? Você ali sentadinho no final de tarde, do lado da churrasqueira, só tomando sua cerveja, seu vinho e comendo os frutos do mar grelhado. Não tem para ninguém. Fala aí. Esse grelhado de frutos do mar você pode fazer com o fruto do mar que você preferir. A gente vai fazer camarão, ostra, mexilhão, lula, polvo, siri. E essa outra parada aqui que lembra uma lagosta não é uma lagosta. É um... sei lá, talvez um corrupto. Não sei se você conhece aquele corrupto pequenininho, é um corrupto gigante. Sei lá. Se você souber o que é isso aí, comenta aqui embaixo. E é muito simples de preparar. É só pegar um azeite, colocar sal, alho e as ervinhas da sua preferência. Aí a gente vai pincelar em cima dos frutos do mar e já era. Eu estou usando aqui azeite, sal e um temperinho pronto que eu comprei no mercado mesmo. Então eu vou começar colocando os meus frutos do mar aqui em cima da grelha e vou levar para a churrasqueira. E agora eu vou levar para a churrasqueira que já está acesa, já está bem quente. Vamos grelhar. E agora que meus frutos do mar já estão aqui, eu vou temperar. Então eu vou pegar o meu tempero misturado. Como eu não tenho pincel aqui, eu peguei aqui uma salsinha e vou colocar em cima deles. Só não vou colocar em cima da ostra e do mexilhão, claro, porque está com casca. Galera, cada fruto do mar tem um tempo diferente. O camarão é muito rápido, então já vou virar ele, olha, ele já está tostando. Por causa do óleo, o fogo subiu aqui e deu uma tostada. Fala aí, tem receita mais simples, mais rápida do que essa? Não tem. E é tudo o que você precisa quando você está na praia. Uma receita fácil, rápida e gostosa. Vou colocar mais um pouquinho do tempero. Dessa vez eu vou pôr com a colher mesmo, porque eu quero os pedacinhos. Bom, como eu falei, cada fruto do mar tem o seu tempo de cozimento diferente. Então o camarão já está pronto, o polvo também e eu vou tirando. Aí eu vou tirando tudo e depois eu mostro para vocês. Quando o teu camarão estiver assim, com essa cara de delícia, ele está pronto. O polvo também está bem tostadinho. Minha lula também já está pronta, pelo menos algumas, então eu vou tirando. E aí é assim, galera, como um churrasco normal, é um churrasco de frutos do mar. Vai ficando pronto, você vai tirando. Galera, ficou pronto e está com uma cara maravilhosa. Fala aí. Vou experimentar uma lula para deixar vocês com vontade. Hum. Ficou sensacional. Agora é só jogar mais um pouco daquele molhinho e se matar, se acabar de comer. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de dar like, se inscrever no canal. Quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pasta and roll. E até o próximo vídeo de verão. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho